Música clássica ninguém paga direito autoral. Mas você sabe que agora acho que mudou esse negócio de música. É, eu ouvi falar que mudou, que o que... Você sabe por quê? Você pagava com a família do Mozart? Não paga. Não, Mozart, por exemplo, Mozart não paga, é domínio público. Domínio público. Antigamente era assim, quando a música completasse 50 anos, ela passava a ser... A música não, a morte do autor. Isso, a morte do autor. Depois de 50 anos, ela passaria a ser... É de nós, de todo mundo. É, domínio público. O que mudou? E teatro é a mesma coisa. E agora acho que não, acho que tem uma ou outra que estão mudando esse negócio. Quem falou? Também, mas não quero que eu tenha saber. Quem quer saber também. Nossa, parece o programa do Jô, né? Uou! Uou! Maravilha! Eu quero saber... Quero cantar ele de graça. De Fafazenda para Chicks. É. Então, vamos voltar pra Vaz, né? Você falou que você não é... Por que voltar pra Vaz? Olha a unha. Na Fazenda. Olha a unha dela que ela pintou depois do almoço. Um giz de cera da irmã. Giz de capricho. Olha, eu acompanho, deixa eu falar uma coisa. Eu acompanho o pânico desde que começou, né? Eu já falei isso da outra vez. Já falou. Ah, assim, não tinha Amanda. E Amanda, quando entrou... Hã? Era melhor. Não, não era não. É porque agora eu não ouço mais, porque eu não tenho mais no Rio, né? Tá vendo como você é também? Mas eu sei de tudo. Não tinha Christian Pio, não tinha Amanda. Era bom, era bom. Tinha a Seara, você, o Seara, a Bola e o Carioca. O Carioca. Era o Daniel, o Bola e o Emílio. O Carioca. Só nós três. O Daniel, eu nem nasci. Mas depois entrou o Sabrina. Aí vazou. Aí estragou. Aí virou. Eu sou de onde, Sabrina? Antes de Sabrina. Mas Amanda, gente... Amanda, agora ajeitada... Amanda, agora tem um corte de cabelo. É, toda parte. Toda... De capão, né? De capão. Olha só, ela conhece a minha história. Mas eu sou vácuo, eu continuo marrom, querida. Ela tem sovaco marrom. Ela tem sovaco marrom? Marca de vacina de pobre, que não variou. Mas agora ela tem uma unha roda só, que gente, tô chocada. Não é a mãe que falava pra ela de regata. Eu lembro do namorado de Amanda. O Salsicha. Péssimo. 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 Você lembra dele? Salsicha. E ela, e você não sabe... Ah, já foi, né, gente? Ele veio obrigado aqui, ele veio obrigado. Foi muito chato. Era extremamente confiante. Parecia que tinha sido trofeado por um bonde, né, meu? Mas já era, né? Feio demais, Jesus. Depois ele brigou com ela, ela falou assim... Ele arrumou uma namorada inglesa. Pior ainda, porque perdeu uma inglesa. Faz sexo melhor que eu. Deve ser mais liberal que eu. Ela chorava. Eu fiquei mal. Claro, né? Todo mundo fica mal. Levou um tapo de pé na bunda. Não, ainda é puro inglesa. O inglesa é feio demais, né, meu? Você sabe que ela entrou aqui, que ela ia se matar. Ela ia se jogar da laje. Nós demos a chance. Aí, por dó, ela sentou aqui. Verdade. Ela ligou ali. Da laje? Ela ligou. Ai, que coisa é pobreza se matar na laje. Não, e o vô dela... O meu vô se matou. O vô dela se matou, tomou remédio. Racumim. Ele morava em cima da padaria. Sério? Sério, Jesus. É verdade. É mentira. É verdade. Virou cimento, é verdade. Meu vô era depressivo. Como virou cimento? É coisa triste, gente. É racumim. É a minha história de vida. Sim. Mas eu viro cimento. De virou cimento. Pensei que era um remédio russo. Não, não. É um remédio rato. Rato. Ele tomou o remédio, daí vira assim. Você toma o músculo, você pode dar com a picareta, você não quebra o músculo. Fica parecendo um pedaço de madeira. A chica aqui se mata com o diabo verde fingindo que é caviar, que é as bolinhas, colega. Isso aqui é gostoso. Isso, é. Vamos lá, pergunta. Então, deu uma pergunta. Você falou que você não é atriz de novela. Mas você vai ficar nessa pergunta na fazenda. Não, ela falou, eu não sou atriz de novela. O que define uma pessoa atriz de novela? Ah, a define... Não, não é que eu não sou... Eu disse que eu não era atriz de novela porque eu faço pouca novela. Mas você fez novela. Eu já fiz novela, mas eu não sou... Igual eles que fazem uma atrás da outra e que tem que chorar 600 vezes. Nunca fiz isso. Fiz várias novelas e que a vida acaba porque só faz novela, porque decora. Nunca fiz. Porque não me chamam. Mas você faz... Na verdade, é isso. Se me chamarem por um bom salário, eu vou correndo. Mas você faz parte daquela turminha... Não. Colegas do café do Falabella, vocês, Zezé Polessa, aquele pessoal que sempre tá na novela dele tomando café. Não, eu adoro o Falabella. Não, não detesto não. Eu detesto. Eu adoro. Aquela da Mãe. Você já trabalhou com isso. Aline Salles, detesto. Você não conhece. Não, não é ótimo. Falabella é gênio. Sai de baixo, ela trabalhou. Só que o Falabella, ele tem um... Eu tenho uma fofoca. Eu tenho uma fofoca. Vou falar. O Falabella é gênio. Porque o Falabella é um cara craque. Ele é craque. Profissional. Mas ele tem um defeito. Qual? Ele quer ser cantor. É. Isso. Ele não quer ser cantor, ele canta musical. Então é muito chato. Ele não fica gravando CD com música do Djavan, né? Eu fui assistir o... Eu não falo isso muito. Eu fui assistir o produtor com ele. Nossa. Ele fica cantando, ele canta. Você deu até uma dormida, né? Mas aonde você viu isso? O produtor. O produtor, o filme. Os produtores. Mas aí é... Ah, mas aí é um musical, é uma peça. Mas é chato. Mas ele devia deixar outro cantar. Ah, não, eu fico aqui e tal. Vai lá, ele se canta bem, faz bem. Aí ele fala, mas o povo vai tudo ver, aplaudiu, ama ele e pronto. Mas você não acha que não devia cantar? Ele? Eu sou sonho e não canta. Eu acho que ele canta bem. Eu acho que tem cantores que cantam melhor que ele, mas ele tem... Uma peça. Meu amor, eu sou bem peça. Aí você fala, beleza, legal. Ele volta de novo. Agora estou aqui. Aí fala, puta, duas joias. Mas é porque musical é chato, né? O problema não é o que fala. Cala a boca, a magra. Musical que é chato. Não, mas ele é craque. Eu sou fã dele. Mas ele canta bem. Quem canta muito bem é o Tatão também. Frank Sinatra, né? Verdade? Mentira ou boatos? Não, boatos. Você não canta, Frank? Aliás, eu adoraria cantar bem. Mas você canta? Não, eu canto muito mal. Eu toco um pouquinho de flauta e violão. Flauta? É. O que você toca? Caica e balão? Não leva para o teatro. Caica e balão. Caica e balão. Eu toco Caica e balão. Tato, você sabe que essa novela aqui, ó. A novela que você fez lá, aquela ti, 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 vai voltar, né? Ai, Emílio, sério? Eu acho que sim. Não vale a pena? Não. Do pai dela, não. É do seu pai. Se forma, tá? Victor Valentim e Jacques Leclerc, Sandra Breia. Ai, tia Tânia Alves. Eu desenhei todas as bibinhas da escola, eu ficava desenhando modelitos. Ai, tia, tinha aquela mulher que era estilista, era doida. Ela fazia roupa na boneca. Aí o Victor Valentim, então, pegava os modelos e copiava e fazia uns desfiles. Eu odeio essa cultura de novela. Essa novela diz que vai voltar agora, vai ser. Acho que eles estão pensando sinceramente em fazer um remake, sim. Vai ter um remake do Titi, que também foi um sucesso. Um grande sucesso. Foi o 85. Foi o 85, o 86. Foi o 85, essa. Bom, é o seguinte. Peraí, eu preciso fazer mais um. A gente fica falando, ó. O programa passa muito rápido. É verdade. Deixa eu só fazer o seguinte. Você fica mais um. Será que você tá todo meninão? Tá little boy. Eu tenho perguntas aqui. Vou na inauguração. Me conta uma coisa. Você pegou, você fez Sai de Baixo. Você foi a empregada. Você foi a terceira empregada. Foi primeiro a Gimenez, depois a Claudinha, depois foi você. Não, não. Foi a Ilana Kaplan e fui eu. A Ilana Kaplan e tal. Me conta uma coisa. Quando você tava fazendo Sai de Baixo, você acha que era bem mais fácil levar público pro teatro ou não? Ah, eu acho que, eu acho assim, que quando a gente tá fazendo um personagem de TV, de sucesso, sempre leva público, mas não sustenta a peça. Se a peça não pegar, meu filho, não pegou. Mas acha que... Como diz Bebi Ferreira? Se o público não quiser ir, não há ninguém que convença. Mas você acha que hoje em dia o que leva mais? É ser comédia, que é uma coisa que a turma se diverte. Comédia. A própria história ou ter global? Porque ter global na peça também ajuda. Ter global ajuda pra divulgação, entendeu? Pra divulgação ajuda, mas nada garante o sucesso de peça, comédia e bem. Até a prova tá que são tantas e tantas peças que não tem ninguém conhecido, assim, da televisão. É porque isso é um grande sucesso. Mas tipo... Você sabe que eu acho que o ruim do teatro é que não tem cultura de assistir peça e como aqui os teatros ficam meio longe, a gente não sabe direito. Então você precisa ficar divulgando, né? Teatro pro cara precisa... Ah, eu tô fazendo a peça. Você queria que... Ó, vai assistir, adorei o que você fez. Porque o cara nem sabe. É, e a gente ainda tem uma... Tem muitos espetáculos bons e às vezes você nem sabe. É, porque são pessoas que ninguém conhece e é difícil de divulgar. É que a teatro é mais boca a boca, né? A gente ainda pode vir aqui e tal. Agora tem gente que não põe lugar nenhum. Tem uma peça ótima e que não pode ir. Mas que se a peça for se cair no... Não é a questão de ser boa ou ser ruim. É cair no gosto popular. Mas e esse papo que teatro é elitista? Tipo, é caro, a pessoa não tem dinheiro, é muito caro cinema. Ah, é mesmo. Eu concordo plenamente. É caro pra caramba. É, mas aí é um ciclo vicioso, né? É, não tem como... Se você também não cobra um mínimo de um ingresso, você não tem como produzir. Quer dizer, aí... Não se sustenta. É, não dá. Não, é caro pra quem paga. O teatro é caríssimo, o aluguel do teatro, a equipe custa, tudo é muito caro. Então, quer dizer, o bilhete também não pode ser muito caro. E eu sou contra o ator trabalhar de graça também. Tipo, ah, vamos pagar todo mundo, o ator fica com 10 reais. Eu sou contra. Exatamente. É, eu nem ouço isso. Eu sou contra. Não, é o seguinte, é caro pra quem... É bem caro pra quem paga, eu acho bem caro. Agora, não é caro pra quem recebe. É impossível você fazer uma peça a 10 reais. Não sustenta, não paga nada.